Estamos de volta, eu quero mandar um beijo especial aí, pessoal aí curtindo muito o carnaval e vai ter o primeiro grito de carnaval lá no Careiro com o Kitabon, tá chamando todo mundo pra comparecer aí, Kitabon, tá convidando todo mundo pra participar do som ao vivo no show clube do Careiro da Vaz, é dia 14, às 9 horas da noite com a banda Maranhão Show. Tá aí, o Kitabon agradece a presença de todos, dado o recado, muito obrigada pela audiência pessoal do Careiro, um beijo pra todo mundo do Careiro, valeu. Quero mandar um beijo pra Crivani, como é que é, Franklin? Crivani Souza, da Raiz, que tá aí indignada junto com o Carlinhos por causa do preço do gás e por falar em Raiz, eu quero dar um recado pra você, vem logo vindo aqui comigo, Carlinhos, tem um assaltante na Raiz, zona sul da cidade, um assaltante na zona sul. No início eu falei pra você sobre um trio que tava aí roubando ônibus lá da Djalma Batista, micro-ônibus, a gente vai trazer agora um outro também acusado de fazer assaltos na zona sul. Já assaltou panificadoras, mercadinhos, roubou a moto e uma banca de açaí já roubou moto de cliente e a gente tem uma foto dele, viu? Eu vou terminar o programa com a foto dele, se você reconhece esse cidadão, denuncie pelo 181, levou dinheiro, levou moto, levou a renda toda da padaria, rouba mercadinho. Hoje de manhã aconteceu assaltando na padaria que ele levou tudo e já aconteceu roubos aí em bancas de açaí, mercadinhos, ele sai levando tudo, tá fazendo estrago na zona sul. Se você sabe quem é esse rapaz, denuncie pelo 181. Amanhã o programa da comunidade está de volta. Uma boa tarde pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho